Hoje eu converso com o Fábio Moura, um dublador que empresta sua voz a vários personagens, entre eles Shura de Capricórnio, o Tony Almeida, muitos outros personagens. Vamos bater um papo sobre dublagem. Em primeiro lugar, prazer ter você aqui em João Pessoa. Soube que é a primeira vez que você veio para um evento fora de São Paulo. E eu queria saber primeiro como foi o seu começo na dublagem. Como é que você entrou nesse trabalho? Bom, eu que agradeço primeiro ao convite de ter vindo aqui. Foi um prazer enorme, está sendo um prazer enorme. E como eu lhe disse, foi o primeiro evento fora do estádio de São Paulo que eu participo. Não que eu não tivesse tido convites, mas coincidiu de ser o primeiro que eu consegui ir, né? E estou curtindo muito. Meu começo na dublagem é... Bom, eu sou formado em arquitetura, trabalhava com arquitetura já e fazia teatro em paralelo. Me profissionalizei ator também em paralelo, fazia minhas peças, peça infantil, publicidade, fazia em paralelo. Minha área, na empresa que eu trabalhava, terceirizou os funcionários e eu parei de trabalhar com arquitetura. E investi totalmente no teatro e nas artes cênicas mesmo. Foi aí que eu tive contato com a dublagem. Eu fazia uma peça de teatro com uma garota que trabalhava num estúdio de dublagem. Ele falou, você tem uma voz legal, porque você não vai lá, não faz um contato e tal. Eu já tinha meu DRT de ator, que eu já trabalhava como ator. E eu fui. Comecei a fazer um estágio no estúdio, me encantei pelo trabalho. Na época, esse estúdio foi a Gota Mágica e a Marshmallow, eles trabalhavam juntos no mesmo espaço. Mas o Emerson Camargo, da Windstar, estava redublando o Nacional Kid. Nessa época que eu estava fazendo o estágio. Um dia ele virou para mim e falou assim, entra lá, faz aquele motorista. Assim foi a minha primeira dublagem. Na redublagem do Nacional Kid, isso em 93. Parece que a reunião terminou sem problemas. E assim comecei, fui me desenvolvendo e estou aí curtindo muito. Achando que eu fiz a coisa certa, deixar a arquitetura para trás e investir realmente nessa área. Conversando com você, na minha cabeça só vem aquela imagem do Tony Almeida, do 24 Horas. Porque foi um personagem que eu gostei muito. E eu queria saber se essa associação que alguns fãs fazem, do papel ao personagem que estão assistindo. Eita, olha, não sei o que, ele está dublando. Olha, o Tony Almeida está ruim em outro filme. Se isso incomoda, se isso é ruim para a dublagem. Não, eu não acho ruim não. Na verdade, de alguma forma você começa a ser mais conhecido. E o Tony Almeida me trouxe duas coisas boas. Na época eu dirigia a dublagem. Eu que dirigi os três primeiros episódios do 24 Horas. Eu que escolhi o elenco para teste. O teste daí eles selecionaram. E eu tive a felicidade de pegar esse personagem. Foi por teste também. E eu adorei fazer. E adorei dirigir a série. E para mim, eu até comentei no bate-papo que a gente estava tendo, que 24 Horas acabou sendo um marco na minha carreira. Porque os comentários sobre o 24 Horas foram tão bons. Principalmente a primeira temporada. Aconteceu mesmo, né? Todo mundo curtiu muito. E foi muito legal de fazer. E o seu conceito vai melhorando, né? Você acaba sendo mais requisitado pelos trabalhos que você vai fazendo, pela divulgação deles. Eu posso estar enganado, mas tenho a impressão que hoje ele não está com humor para questões burocráticas. Agora, a associação eu acho que é inevitável. Quando você está fazendo algum tipo, então alguém vai se fixar naquilo. Eu faço um reality de aquário tankard, com água até o pescoço. Não sei se você já viu. Eu faço o Brett. Tem gente que fala assim, você é o Brett. O jeito que você fala tudo, você fala igual a ele. Então tem algumas pessoas que fixam em determinados personagens. Isso eu acho que é válido, sim. É bom até para a gente. Agora, outro personagem muito conhecido foi o Shura de Capricórnio, porque Cavaleiros do Zodíaco, vamos dizer, foi um marco para a dublagem que os dubladores passaram a ser realmente conhecidos. O que dizer desse personagem e dessa franquia? Cavaleiros do Zodíaco, realmente um marco na dublagem. Porque antes de Cavaleiros, nós éramos profissionais anônimos, escondidos no estúdio. Alguém, algumas pessoas identificavam vozes, mas não existia essa identificação do dublador, né? Esse reconhecimento do dublador. Cavaleiros trouxe isso para a gente. Um reconhecimento, uma resposta imediata do nosso trabalho, né? Esse contato direto, gostei, não gostei, a gente quer mais, né? E daí começam os eventos. Tanto que esse contato que a gente está tendo é graças a Cavaleiros, né? Então, todos os méritos para Cavaleiros na dublagem, no andamento da dublagem. Realmente foi um marco e significou muito. Chura de Capricórnio. Eu não sei dizer muito sobre o Chura. Eu sei dizer sobre o que significou Cavaleiros na minha carreira, na minha vida. Que é justamente esse reconhecimento do público, né? E essa resposta imediata que a gente tem. E uma repercussão que eu jamais imaginei que fosse ter. Quando eu fiz o Cavaleiros, eu estava com dois anos de dublagem. E aí? Estava recente na dublagem. E eu não imaginava. Era mais um desenho japonês que a gente ia dublar. Só isso. Mais um desenho japonês. Nós começamos a fazer aquele trabalho sem saber realmente o resultado que íamos ter, né? Essa repercussão tamanha que teve. Então, realmente, é a felicidade plena de ter feito. Muito bem. Está certo, Shiryu. Agora eu vou lhe dar o castigo em nome da verdadeira Atena que está no santuário. Qual é o trabalho que você considera difícil de dublar? O tipo de trabalho de dublagem de personagem que, putz, é difícil. Então, tem vários difíceis. Difíceis. Estilo. Os realities são muito difíceis de fazer. Reality show é muito difícil. Porque não são atores, não é um texto ensaiado. Então, são gaguejadas. Um fala em cima do outro. Um não dá o tempo da questão ou da resposta e fala em cima. Então, são difíceis de fazer. Leiloeiro é um porre. Dublar leiloeiro é um porre. É muito chato de fazer. Eu acho que os mais difíceis realmente estão nos realities. Claro que você tem alguns personagens que te exigem mais trabalho. É uma coisa mais caricata. O que eu acredito muito é no dublador ser escalado para um personagem que tem a ver com a energia dele. Porque a gente não tem um tempo de preparação de personagem. Então, eu entro no estúdio, está lá o texto. Você vai fazer o personagem tal. Tal cena. Passa a cena. E eu tenho que, de imediato, te responder aquilo. Então, eu não tenho um tempo de preparação. Por isso, que é difícil. Dublagens com sotaque. Você já fez alguma dublagem com sotaque? E como é essa experiência? Já fiz. Já fiz. Sotaque italiano, já fiz em filmes. Agora, sempre aparece um alemão ou um russo que é um perigo. É um perigo. Porque a gente não sabe direito, né? E o sotaque que é apresentado para a gente ali no filme, tá? É um inglês com sotaque de alemão? Ou um inglês com sotaque de russo? Ou vice-versa? E para a gente é um pouco complicado, porque a gente não tem o tempo de preparar o personagem, como eu te falei. Tem que ser imediato. Então, é complicado. Mas a gente sempre dá um jeitinho. Quando a gente fala em direção de dublagem, conversa com alguns dubladores, eles falam não, eu escalei aquele, aquele. Mas isso é tudo por testes? Ainda existem testes? E como eles funcionam? Depende muito do cliente. Ainda existem testes. Séries, normalmente, é pedido teste. Se o cliente solicitou teste, então você vai, né, escolhe ali um leque de possíveis dubladores para aquele personagem, e daí o cliente é que vai escolher. Mas a maioria, hoje, é a escolha do diretor. O diretor vai ver o filme e escolhe ele mesmo, né, se não tiver uma solicitação de cast. Quando tem essa solicitação, então é feito o teste. Mas existe também, bastante ainda. Eu, recentemente, peguei uma para Supergirl, a produção agora, de 2015, e eu peguei o chefe dela, a Hulk, acho que é o nome dele. Foi um teste recente que eu fiz. Mesmo reality, eles pedem teste, e alguns clientes pedem. Mas o diretor, normalmente, sabe a resposta que cada dublador vai dar para o trabalho em si, né, então o diretor escalando, ele já percebe, né, já tem o feeling do andamento do, esse cara me dá, é mais próximo disso, aquele do outro, né, então uma escala, ela sendo bem feita, simplifica o trabalho. Quando uma escala não é bem feita, o que acontece muitas vezes, você sofre mais para ter aquele resultado. E quando as vozes são caricatas, como exemplo, eu cito o Roger e o Cleveland, como é que você faz uma escala de uma voz caricata? É, a voz caricata também é um risco não, a gente sabe mais ou menos o que cada, eu estou dizendo a gente, eu me pondo na posição de diretor, você sabe o que cada dublador vai te dar de resposta, né, então você confia no taco daquele dublador. E é uma delícia fazer caricata, mas principalmente quando você vai bem próximo do original, que é uma jogada da gente, porque você imagina, você grava três episódios essa semana aqui, né, e os outros três episódios vão vir daqui duas, três semanas, termina a temporada, um ano depois vai vir mais, como é que você vai lembrar que voz você fez para aquele personagem, né, então se você estiver próximo do original, que é o que eu faço com o Roger, né, eu tentei ir bem na tocada do cara, do dublador lá, do original, e daí eu vou sempre naquela sequência, e aí você pega até uma frasezinha meio que chavão, né, e aí Francine, né, então aí Francine, então eu já lembrei do resto, então daí eu vou pro resto depois com ele na boa. Get up Roger, what the hell's wrong with you? Another year on this planet, I had an accomplished squat. Can't even drink myself to death. Oh, don't be so hard on yourself, you've only been here four years. Try 60. You've been here 60 years? Yeah, I crashed in Roswell in 47, thanks for finally asking. Six decades of dragging my ass around this blue marble, and what do I have to show for it? Nothing. Laugh it up, ma, you were right, I'm a loser. Let's go Roger, what's with you? Another year on this planet, I haven't been able to do anything. I can't even drink to die. Don't be so hard on yourself, you've only been here for four years. Estou há 60. Está aqui há 60 anos? É, eu caí em Roswell em 47, obrigado por finalmente perguntar. Seis décadas arrastando meu corpinho por esse planeta, e o que eu tenho pra mostrar? Nada. Pode ir, mãe, você tinha razão, sou um fracassado. Vamos agora para o nosso Ramo Logo. O Ramo Logo já sabe, pergunta, resposta na primeira coisa que aparece na cabeça. Um esporte. Vôlei. Um hobby. Natação. Um filme louco. Deu a louca no mundo. Um personagem marcante. Roger. Um medo. Desconhecido. Que personagem você gostaria de ser? Um pai. Sabe, um pai, um pai responsável, um pai, aquele pai bem educador. Ok. Agora temos uns desafios para você. Como eu tinha dito antes, eu queria que você desse a sua voz para esse personagem que está muito em alta. O nome dele é Big Boss, na verdade Snake, personagem da série Metal Gear. Ele é um agente secreto. Na verdade ele é, vamos dizer assim, um verdadeiro guerrilheiro que fez muita coisa, mas ele é um homem sofrido. E tem essa fala muito marcante dele. Eu queria que você recitasse como seria sua interpretação. Não, não vou ter seu sofrimento para o Mar Sem Coração. Vou estar sempre com você. Não vejo você como simples cinzas. Vocês são diamantes. E eu queria só mais uma palinha, que seria o que aconteceria se o Roger encontrasse o Cleveland. Como seria esse diálogo? Ei, você não é o Cleveland? Sou eu mesmo, Roger. O que você está fazendo por aqui, Cleveland? Eu vim procurar o Júnior. O Júnior não veio para cá? Dá para ver que variação. Mas a variação a gente já vê que é espantosa. Eu gostaria de agradecer muito a sua entrevista, o seu tempo. E volte sempre a Paraíba que você vai ser recebido de braços abertos. Porque aqui o que não falta é fã de Cavaleiros Odíacos. Fã do seu trabalho. Gente, eu que agradeço. Fico emocionado, realmente. Valeu. É isso aí, galera. Fim. 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 Fim.